Eu tenho que fazer uma canção para poder dizer o que eu gostaria de dizer sobre esse assunto Então são vários assuntos É É por aí Quer tocar um outro? Vamos Bora Pode ir Mas qual é a música? Não tem como o Câmara adivinhar não, você que vai tocar é que sabe Já não faço a barba, amor A navalha não corta mais O que importa é a beleza O que eu quero é revolucionar E a beleza interior E bota a beleza O que importa é a certeza Dessa beleza Interior Quando ela passa no joelho Reconheço o exagero O que tenho pra falar E o meu canto é o não cantar E a beleza interior A barba, amor E bota a beleza A barba, amor O que importa é a certeza Dessa beleza Interior A barba, amor 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 A gente não lembra? Mas fala aí, conta aí, pô. Ah, eu tenho que dar uma explicação? É, pô. Tavamos tomando vinho, era cerveja, era cachaça, whisky. Era uma água, uma aguinha, um cházinho, um cafezinho. E nessa fase a gente tava, né, compondo um bom material de músicas dessa fase. E essa é uma das músicas que fizemos.